Música Imagina só, sábado eu ainda era juvenil, disputei o campeonato pelo juvenil. Domingo eu tô na praia vendendo picolé e vendendo de salgados. Segunda-feira eu recebo a ligação do diretor profissional pra treinar e dos profissionais. Aí eu arrebento no coletivo. Aí, terça eu tô na concentração e quarta eu tô aqui, ó. O Zico fez pra substituir. O Saldoso Tele Santana chegou pro provador do ofício, o Bebeto, lembra? Aí eu fico até arrepiado. Arrepiado quando você chamou pro Marcelo, o Marcelo vinha, foi pronto. Aí ficou nervoso. Já pensou, hein? Boa tarde pra você daqui a pouco. Essa recordação emocionante do Marcelinho Carioca com o pai dele, que tava trabalhando ali no Maracanã como gari. Aí viu o filho estrear no profissional com 16 aninhos, substituindo o Zico, amigos. Tem pouco mais de 30 anos, vamos recordar. Mas vamos começar falando de Flamengo, que tá no United States of Estados Unidos. O time chegou pra lá pra disputar o torneio da Flórida. O clima foi bem parecido com o que os jogadores estão acostumados a ver em aeroportos pelo Brasil. É muito emocionante, a gente fica até nervoso em falar sobre o Flamengo, ainda mais que tá aqui tantos anos nos Estados Unidos. E trazer a família inteira mostra a importância do Flamengo pra gente. Os mais de 20 torcedores moram aqui nos Estados Unidos. Pra um deles, chegou a hora de matar uma saudade que já dura 20 anos. Tô aqui desde 99 e o que eu sinto é saudades e vou mostrar pros meus filhos o que é ser apaixonado pelo Flamengo. Toda essa festa pra receber o time que vai fazer a estreia no torneio da Flórida. Além do Flamengo, o São Paulo é o outro brasileiro que vai disputar a competição. Os adversários são dois europeus, o Ajax da Holanda e o Eintracht Frankfurt da Alemanha. O primeiro compromisso do time de Abel Braga é contra o Ajax, na quinta-feira à noite. E no sábado à tarde, enfrenta a equipe alemã. Os dois jogos vão ser no estádio do Orlando City, que tem capacidade pra mais de 25 mil torcedores. Ainda se recuperando de cirurgia no tendão de Aquiles, Juan não vai jogar. Mas só de passar a experiência de quem conhece muito bem o futebol europeu, já vai ajudar o time dentro de campo. É futebol holandês, mas é futebol de Tóquio, é um futebol muito técnico. E o alemão também tem um jogo técnico, mas coloca muita força também no modo de jogar. Cada um dos times vai jogar duas partidas. E quem fizer mais pontos é o campeão. Toda competição que a gente entra, a gente entra pra vencer, independente se seja amistoso ou não. E já é a primeira oportunidade que a gente levantar um título e começar um belo trabalho. Apoio pra isso não vai faltar. Muito boa tarde pra você, ligado no Globo Esporte. Dia de apresentação de reforço aqui no Botafogo. O volante Alan Santos vestiu a camisa do time pela primeira vez. O Alan tem 27 anos e pertence ao Tigres do México. Ano passado ele estava emprestado pro Al-Ithihad, dos Emirados Árabes. E agora chega ao Botafogo por empréstimo de uma temporada. Fui muito bem recebido. A minha chegada aqui, eu percebi que o clima é muito bom dentro do vestiário. Minha conversa com o Zé foi muito boa também. Minha primeira impressão quando eu pisei aqui é o privilégio de estar podendo vestir essa camisa de tanta tradição. Uma boa tarde a todos. O Fluminense começa a segunda semana de pré-temporada com novidade. O goleiro Agenor, 29 anos, revelado pelo Internacional. E que no ano passado jogou a Série A pelo Esporte e a Série B pelo Guarani. Passa por exames médicos aqui no Rio de Janeiro. E deve ser anunciado em breve como novo reforço do Fluminense. É a sétima contratação pra essa temporada. O tricolor apresentou mais duas agora há pouco. O zagueiro Matheus Ferraz, que no ano passado defendeu o América Mineiro e o volante Bruno Silva. Esse conhecido da torcida carioca. Se destacou no Botafogo em 2016 e 2017 e no ano passado estava no Cruzeiro. Volto com você, Escobar. Valeu, André. E o Fluminense está interessado no Nenê. Mais detalhes daqui a pouco na Central do Mercado. Falando de Vasco agora, viaja hoje pra Atibaia, no interior de São Paulo, pra continuar a pré-temporada. O time vai ficar na cidade até o dia 17. Aí o Vasco estreia no Campeonato Carioca, três dias depois, contra o Madureiro. O local é que ainda não foi definido, né? Já já as transações do futebol na Central do Mercado. E vou dar uma aulinha de português pra chamar a Copinha. Ó, esse aí é o carrinho no sentido figurado, né? E o carrinho no sentido lateral também. Os dois podem machucar. Globo Esporte, de volta atualizando você na Central do Mercado. André Hernan, conte-me tudo, não esconda nada. Tudo bem, Escobar? Abraço pra você, abraço a todos. Vamos a mais um capítulo da novela Arrascaeta, aqui na Central do Mercado. O Cruzeiro notificou o Flamengo na CBF e promete ir à FIFA, alegando que está aliciando o jogador e seduzindo ele com um salário três vezes maior. O Arrascaeta não se reapresentou ainda, voltou para Montevideo. E o Flamengo, pra fechar essa negociação, conta muito com o fato do Arrascaeta não ter mais clima no Cruzeiro pra voltar a jogar no Clube Mineiro nesse momento. Vamos falar agora do Nenê? O Nenê está lá na Flórida com o São Paulo, mas tem o interesse do Fluminense. Fluminense acenou com uma proposta de empréstimo de um ano, pagando metade só do salário do Nenê. Algo que o São Paulo não vai aceitar e o próprio jogador teria que analisar essa possibilidade. Então, foi feita a proposta, agora falta o São Paulo responder. Vamos falar de uma troca interessante entre Internacional e Botafogo. O Rodrigo Lindoso vai jogar no Internacional. E o Alex Santana, jogador, vai para o Botafogo. Uma troca interessante dos dois clubes acontecendo nesse momento. E pra fechar, Pablo Pérez, capitão do Boca Juniors, está chegando no Santos. Santos fez uma proposta de um milhão e meio de dólares. Falta o Boca Juniors, clube que ele tem contrato, aceitar. E aí ele iria, em definitivo, jogar ao lado do conterrâneo, o Sampaoli, que agora é o treinador do Santos. Viu, Escobar? Valeu, Hernan. Tremendo reforço, Pablo Pérez, hein? Joga muita bola. Olha, o técnico Renato Gaúcho deve receber alta ainda hoje, depois de ter passado no sábado, por uma cirurgia para corrigir uma arritmia, que é uma alteração no ritmo do coração, né? O Renato divulgou uma nota agradecendo as mensagens de apoio. Disse que está com o coração inteiro. Que bom, Renatão. Falar de copinha agora, hein? Sempre com golaços e situações inusitadas também. Esses foram os 40 jogos de ontem da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ninguém espera que você saiba todos eles, claro. É muito jogo, né? Então a gente separou dois destaques. Muito já se falou sobre o perigo do carrinho. Um jogador desliza na grama para tirar a bola do outro. Pode dar até uma contusão séria, né? Nosso primeiro destaque, então, é esse. O carrinho perigoso. Flamengo e Trindade de Goiás na Copinha. O Bernardo, do Trindade, estava com dores nas costas e pediu atendimento. Só não esperava que o carrinho com a maca fosse chegar de forma tão violenta. Nossa, olha o que aconteceu. Apesar do acidente, o Bernardo voltou para o jogo. E o Trindade ganhou do Flamengo por 1 a 0 o gol do Reginaldo. Dentro da área! Gol! Também teve carrinho perigoso no jogo do Juventus. Foi do Gabriel. E quem sofreu foi a bandeirinha, Débora dos Santos. Mas foi só um susto, hein? O Juventus empatou em 1 a 1 com a Inter de Limeira. Segundo destaque, golaços. Que tal esse chutaço do Luan do Havaí? Foi bonito. Mas o time acabou perdendo para o América de Natal. Também teve golaço de bicicleta do Micael. Na vitória do esporte sobre o Vossém do Estado de São Paulo. E encerramos com o golaço do João. Foi na vitória do Elo Esporte sobre o Confiança. Jogo no município de Capão Bonito. Mas a partir de hoje, deveria se chamar Chutão Bonito. Ei! Concorda comigo? Seguinte, através da hashtag GE, repercussão dos carrinhos da Copinha. Primeiro Luiz, pode caçar a carteira de habilitação do maqueiro, que deve estar vencida. Não chega a dirigir muito bem mesmo. E o Osvaldo, ainda bem que após o carrinho sofrido, a auxiliar não precisou do auxílio do carrinho sofrível. Também foi muito boa, Osvaldo. Show de bola. Olha só, imagina você, aos 16 anos, estreando como profissional, substituindo um ídolo. E o seu pai ali pertinho, trabalhando e te olhando. Isso aconteceu com o Marcelinho Carioca. Quando eu olhei para o meu pai, eu olhei para esse cara aqui, o meu pai com um vassourão na mão. O meu pai pega a vassoura, coloca aqui assim, com aquela roupa cor de abóbora, estendeu os dois braços e tipo falando, Meu filho, pode ir que eu sou contigo. Uma história bem legal agora no Globo Esporte. Há pouco mais de 30 anos, aqueles dois ali viveram uma emoção inesquecível no Maracanã. Marcelinho Carioca, todo mundo conhece, estreando como profissional. E o pai dele, o seu Adilson, trabalhando de gari na geral do estádio e assistindo tudo de pertinho. O filho aponta para o passado, caminhando com o pai, na direção do tempo, que não volta mais. A geral era aqui, nos cabos azuis, a bandeirinha de córnea aqui, então o banco de reserva aqui. Aí quando o Tele Santana falou, vai aquecer, eu levantei e meu pai estava ali atrás da geral. E aí quando eu vim aqui aquecer aqui atrás, às vezes aquecia ali, aí meu pai vinha varrer. Foi a única hora que meu pai saiu para varrer e começou a sair para varrer rápido para lá. Para lá, três décadas atrás, é para onde vamos. Você imagina só, sábado eu ainda era juvenil, disputei o campeonato pelo juvenil. Domingo eu estou na praia vendendo picolé e vendendo de salgados. Segunda-feira eu recebo a ligação do diretor profissional para treinar entre os profissionais. Aí eu arrebento no coletivo. Aí terça eu estou na concentração e quarta eu estou aqui, ó. Numa quarta-feira, 30 de novembro de 1988, com 70.132 pessoas aqui no Maracanã, Flamengo e Fluminense. Em 1988, seu Adilson, pai de Marcelinho, que hoje tem 80 anos, trabalhava como gari na histórica geral do Maracanã, que não existe mais. Só que todo mundo tinha que eu rodar, os garistas tinham que eu rodar varrendo. E meu pai só ficava parado atrás do banco de reserva. E aí eu, cara, imagina a minha cabeça. Eu não sabia se eu olhava o Zico, Bebeto, Jorginho, Aldair, o saudoso Zé Carlos, ou se eu olhava do Fluminense, o Romerí da seleção do Paraguai. Marcelinho, com 16 aninhos, foi chamado pelo técnico Tele Santana para estrear no Flamengo. Contra o Fluminense, ele entrou no lugar, como diria nosso querido Luiz Roberto, sabe de quem? Do Zico! Aos 7 minutos do primeiro tempo, Bebeto faz 1x0. Aos 11 minutos, o Zico sentiu a panturrilha e fez assim para o banco de reserva. Só que o Zico tinha o substituto dele à altura, que era o Renato. E estava eu e o Marquinhos no banco, dois meninos, 16 anos. E a gente falando, falou assim, Marquinhos, caraca, nós estamos no Maracanã, mano. Se a gente entrar aqui nesse jogo, eu vou a mil, a mil, a mil por hora. A bola é o nosso prato de comida, a nossa cabeça é a mil. E aí eu não sabia se eu olhava para o campo, se eu olhava para o telefone, se eu olhava para trás do banco, meu pai ali, varrendo, meus amigos. Aí daqui a pouco, os 11 minutos do primeiro tempo, quando o Zico fez para substituir, o saudoso Tele Santana chegou para o professor do ofício, Bebeto, lembra? É, eu fico até arrepiado, arrepiado quando você chamou para o Marcelo, o Marcelo vinha, e eu falei, pronto, cara, aí... Eu fico nervoso. Fico nervoso. E aí eu fui, aquecei a raça rubro-negra ali, a torcida realmente não sabia quem era. Você escuta o búrburi surgindo, tipo assim, pô, o Tele Santana é louco, é doido, quem é esse menino que vai entrar, quem é essa mulher que vai entrar no lugar do maior jogador, da história do Flamengo e tal. Só que quando eu leio para o meu pai, eu leio para esse cara aqui, o meu pai com um vassourão na mão, o meu pai pega a vassoura, coloca aqui assim, aquela roupa cor de abóbora, estendeu os dois braços e tipo falando, meu filho, pode ir que eu sou contigo. Então, eu não deixei o medo de ser mais forte que o meu sonho, eu não deixei o medo de ser mais forte que a minha esperança, e eu não deixei o medo, cara, frustrar esse cara aqui. O dom de Tele Santana era descobrir talentos. Ele sabia a joia que tinha nas mãos. É um jogador que não tem medo de adversário, que ele é baixinho, é um jogador fraquinho, mas que corre o campo todo, que ajuda os seus companheiros de meio campo, é um jogador ofensivo, sabe se defender também. Então, é um jogador que está aparecendo para o Flamengo e que eu tenho certeza poderá dentro em breve, dá muitas alegrias à torcida. No jornal do dia seguinte saiu, Marcelinho comemora a estreia com bolo e beijos. Passou por grandes times do Brasil, mais de 500 gols na carreira. Marcelinho se tornou um dos melhores cobradores de falta da história. Ganhou o apelido de pé de anjo. Mas o pai deu uma mãozinha. Meu pai fez eu assistir as fitas. Antigamente era fita de madrugada. Ver o Nelinho, ver o Éder, ver o Zico, ver o Zenon. Meu pai pegou a fita e falou assim, você vai ver agora. Aí ele ficava cobrando, meu pai era chato, ficava ali cobrando, cobrando. O Zico quando estava batendo falta, ele já falou com o Zico, disse que não, pode tanto olhar como bater. Aí ele... Treinamento. Amor de pai. Amor de filho. É isso. A carreira de jogador de futebol de Marcelinho, pé de anjo, carioca, foi para realizar o sonho que o pai não conseguiu. O meu pai mesmo, meu pai era contra. Ele não queria que eu jogasse futebol, porque jogador de futebol e cantor de rádio, já viu. Ele era da Marinha, desse tipo de pernambucano brabo. Aí, minha filha... Eu descobri isso em 2003, né? Marcelinho estava jogando no Alnars, da Arábia Saudita. Eu vejo meu pai chorando no canto. Falei, pai, mas o que houve? E eu insisti, ele não queria falar. Falei, você está com saudade da mamãe? Quer voltar para o Brasil? Ele, não, não é nada. Falei, é sim? O senhor está chorando? Aí ele falou, não, não, porque o papai tentou ser jogador de futebol. E aí, o seu avô não deixou, porque meu pai jogou no Madureira. Aí foi contratado para o América, o Fluminense ia levar ele. Quando meu pai ia assinar o contrato com o Fluminense, O meu avô não deixou, falou que jogou no futebol era vagabundo, né? E aí, meu pai pediu a Deus que um dos três filhos pudesse ser jogador de futebol. E aí, o meu pai realizou o sonho dele. Acho que a minha maior alegria foi poder mudar a vida do meu pai. Poder proporcionar à minha mãe as melhores viagens. Poder retribuir para eles o amor, o carinho, porque a vida não é grana, é relacionamento, mas é base familiar. Aprendi muito com esse cara aqui. Esse cara, o pai, esse cara, o filho, varreram. Um com as mãos, outro com os pés. Eu era rápido na vaçana. Você era rápido na vaçana? É, meu. Mas no dia da estreia você não estava rápido não, você estava com a vaçana paradinha. Eu era rápido na vaçana.